O que é que estão filmando lá? Você já ligou? Oi, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Demilson Eu sou a Rosana, da Kombi Avatar Pra quem não nos conhece, né? E pra quem conhece, tudo bem com vocês? Olha gente, hoje a gente tá fazendo vídeo Tando uma satisfação pra vocês, né? Uma explicação do porquê nós estamos sumidos, né? A gente já tá sumido há mais de 30 dias, 40 dias aí das nossas redes sociais, né Bem? Isso! Então a gente viemos esclarecer pra vocês o porquê desse sumiço nosso A gente não fez mais vídeo, não saiu mais Então a gente teve alguns problemas aí, né? Pessoais aí Que fez com que a gente parasse tudo Assim, não que a gente fez da vontade da gente, né? Mas consequências do que aconteceu, né? Aconteceu É, consequência da vida, né? Porque querendo ou não, todo mundo sabe como que é Às vezes tem uma recaída Ou que seja de serviço, de passeio, de alguma coisa Não dá certo Todo mundo sabe que na vida da gente tem altos e baixos, né? É, como a gente diz, né? Problema todo mundo tem, né? O importante é a gente conseguir resolver e superar os problemas Então isso fez com que a gente se afastasse totalmente do YouTube, do Instagram De alguns grupos do WhatsApp que a gente participa aí também, né? Mas não deixou a gente, assim, desanimado, né? Teve dias que a gente teve a recaída, lógico, devido aos problemas O desânimo, né? Que vem E isso faz com que a gente automaticamente dê aquela paradona como a gente parou E nós viemos aqui, não pra reclamar, mas sim pra falar pra vocês o que a gente passou, né? Vamos dar uma resumida pra vocês, né? Isso Pra vocês entenderem o porquê a gente sumiu Porque tem muitos que ficam aí, perdem seu tempinho em assistir a gente É, se dedicam, né? A gente, né? É, gasta seu tempinho, né? Da vida de vocês com a gente Então a gente achou melhor dar essa explicação pra vocês O porquê que a gente parou Isso Bom, gente, ó Primeiramente, a gente teve um problema de mudança de residência Isso afetou o nosso lado de trabalho A gente trabalha por conta, né? Então a gente mudou pra um bairro mais afastado da área central da cidade, né? E isso gerou um certo... Trabalhamos com venda, né? Somos autônomos Então isso daí fez com que as pessoas tivessem um certo preconceito Vamos dizer assim Do bairro que a gente mora Por ser um pouco mais, né? Às vezes não é assim tanto preconceito Mas por ser assim um bairro afastado Então as pessoas não conheciam assim Tem gente que não conhece muito Tem outros que conhecem E o bairro que a gente morava antes é conhecido demais É como se fosse um centro É o segundo centro da cidade, vamos dizer assim, né? Um bairro muito grande Então o que acontece? Isso afetou primeiramente o psicológico da gente Que ficou difícil, né? Financeiramente, vamos dizer assim Financeiramente deu uma quebrada aí no meio Mas tudo bem Vamos tocando, vamos superando Isso até que foi normal É, a gente já estava até planejando e esperando por isso A outra parte que aconteceu com a gente Bastante Que deu uma quebrada muito forte na gente Foi a dengue, né? É A gente pegamos dengue Eu fiquei ruim Pegamos juntinhos Os dois ficaram ruim Os dois praticamente nos mesmos dias Mas ele ficou de cama, né? Ele ficou muito ruim Fiquei sete dias de cama Que eu achei que estava na minha hora Já perguntei até pra Deus Senhora, o senhor vai me levar? Porque eu já estava num ponto bem crítico mesmo Desanimado Estava Estava sim Eu cheguei a ponto e não consegui ficar andando As pernas bamba, a fraqueza Não tinha força pra conversar, né bem? É, e eu puxava a orelha Vamos, vamos Fui durona Vamos levantar Mesmo eu com dengue Ruim Mas eu estava em pé, né? Eu não fiquei de cama E aí Eu tinha que cuidar dele E ao mesmo tempo cuidar do serviço Foi uma correria Mas graças a Deus tudo deu certo É Conseguimos controlar Então eu fiquei sete dias de cama Ruim Bem ruim mesmo Muita febre Aquela coisa Bom Quem já teve sabe Quem não tem Previna-se Dengue é uma coisa muito ruim pro corpo, gente Isso Previna mesmo Previna porque é complicado Que você fica sabendo que é bom pro corpo Toma Não deixa de tomar não Fortaleça bastante o corpo Porque o corpo precisa de força Glóbulos vermelhos no sangue Mas enfim Passamos aí praticamente 15 dias Sete dias de cama Mais uns sete, oito dias de recuperação Mesmo assim ainda foi complicado E eu fiquei com a coluna ruim Depois disso caiu um tom em casa Machucou a coluna Então Tirei a costela do lugar A costela ainda não tá tão boa assim Ela encavala assim uma em cima da outra Não tá tão boa assim Mas tá indo E tive que tomar uma injeção Ela é vermelha, gente Que dói demais Ela queima na coluna assim Ela procura dói na região que tá o problema Mas graças a Deus Eu passei uns dias difíceis Mas estou bem Com o fato Com o fato Dizendo pra vocês Que a gente não sorou O corpo da gente sente Tem dia que a gente tá ótimo Que nem hoje a gente tá uma maravilha Mas tem dia que a gente Só que tem dia que a gente tá muito fraco Então o que acontece São as sequelas que vai ficando pro corpo Criança a gente já não é mais Eu já passei dos 50 A Rosana tá encostadinha nos 50 Então a gente não é criança Então resumindo até agora A gente sofreu muito com tudo isso daí E agora se não bastasse O corpo ainda continua meio nesse Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce após a dengue E a alergia me atacou bastante Hoje eu tô atacado Eu tô meio rouco Tô fônico Não é gripe, gente É alergia Com essa mudança do ar A gente trabalha com produto químico também Trabalha com um pouco de pintura Então tudo isso daí afeta Então quer dizer Tem dia que eu tô bem Tem dia que eu não tô Tem dia que eu tô rouco Tem dia que eu não tô Tem dia que eu tô animado E quando ele tá bem Eu tô ruim E assim vai levando A gente tem esse problema A gente troca o dia Um dia ela que tá ruim Um dia sou eu Que um cuida do outro É, menos mal Pelo menos nisso Deus tá abençoando Então gente Até aqui foi Esses problemas maiores Que aconteceu com a gente E tudo isso Veio afetar o nosso psicológico Nosso emocional Nosso financeiro Então tudo isso Fez com que a gente Desse uma afastada Porque não era todo dia Que a gente tava De bem com a vida Pra fazer vídeo Pra colocar conteúdo Nas redes sociais Então isso ajudou É porque Se a gente não está bem Como que a gente vai fazer Aquele vídeo Triste Doente Passar uma coisa ruim Pra vocês Não, a gente tem que Passar alegria Positividade Coisa de otimismo A gente não tá aqui Pra trazer tristeza Pra ninguém O nosso intuito Sempre é fazer Um entretenimento gostoso Uma coisa que anima Mas mesmo assim A gente achou Que a gente Devia explicar Pra vocês Sim, dá uma satisfação Pra vocês Que seguem a gente Que se dedicam Um tempinho a gente Os amigos Que a gente tem formado Também bastante Muita gente Conversou com a gente Nesse tempo Muita gente orou Pra gente melhorar A gente agradece muito Muitas pessoas Se dedicaram Porque não é fácil Não gente Falar pra vocês Saúde É uma coisa Muito delicada É uma coisinha Que Rapidinho Muda tudo De um dia pro outro Então a gente Faz um pedido Pra vocês Se previnam bastante Bastante vitamina Bastante alimentação Equilibrada Pra saúde Fortaleça muito o corpo Porque Pra ficar ruim É muito rápido Então a gente decidiu E quando for a hora De descansar Descansa Mesmo Hora de trabalhar Trabalha Cada coisa No seu momento certo Porque a gente A gente tem o costume De misturar tudo E descansar pouco Aí acaba Acaba com o corpo O corpo é fraco A mente age muito rápida Mas às vezes O corpo não responde Isso aí pode acontecer Com qualquer um Então a gente Tava até pensando Em fazer uma live Tudo Pra explicar ao vivo Tudo Mas resolvemos Fazer um vídeo E lógico Que mais um tempinho Pra frente A gente vai fazer Uma live Bem bacana Com todo mundo Esclarecendo mais Pra vocês participarem Bastante Falar o que vocês acham Tira dúvidas Fazer perguntas Aquelas curiosidades Normais Que todo mundo tem Isso é muito Muito importante Pra nós Então a gente Tá aqui Dando uma satisfação De coração aberto Pra vocês O que fez a gente Se afastar Foi infelizmente Motivo de saúde Que desencadeou Mais de 40 dias Com a gente E a gente Agora Tá Vamos dizer assim 70% Recuperado De tudo Que aconteceu Graças a Deus Mesmo E a gente Tá otimista A gente Tá trabalhando Pra melhorar Pra melhorar Melhorar E melhorar Cada dia Mais Com a força De vocês Com certeza A gente Vai se fortalecendo Mais Com certeza Não é verdade É Afinal O eslogo nosso É transformando Sonhos em realidade Mas e aí Lute Lute Com garra Com garra Confesse Dedique Peça a Deus Proteção Que tudo Dá certo Com certeza Põe Deus Na frente De tudo Sempre Se não deu certo É porque não Tá na hora Não tá no momento Com certeza Tudo no tempo De Deus Tenha paciência Tenha esperança Tenha perseverança Insista Não deu certo Não tem problema Baixar a cabeça Para os problemas Não tem problema Amanhã com mais calma Sempre agradeça Resolve Verdade Porque a gente tem Mania de pedir Ai Deus Por favor Não Agradeça sempre Dá graça Sempre Por aquilo que você recebe Se deu errado É o ensinamento Se deu certo Glória a Deus Então a gente precisa Passar pra vocês Que a gente Reuniu forças Estamos 70% Recuperados Mas a gente Graças a Deus A gente vai continuar Gente A gente quer voltar A gente vai fazer Mais vídeo A gente promete Pra vocês Vamos procurar Viajar um pouco mais Com certeza Porque a gente Nesse tempo A gente refletiu bastante A gente conversou bastante Tem algumas melhorias Já pra combi E estamos com saudade Dos nossos amigos De conhecer mais amigos Sim Fazer amizade sempre A gente adora Gente é muito bom E a gente agradece A todos A todos Que perdem O seu tempinho Com a gente Muito obrigada E ó Um spoiler Tem duas coisas Que nesse tempo A gente conquistou Pra combi avatar É Isso nós vamos mostrar Depois É No próximo vídeo Um É necessidade E o outro É um lazer É um lazer Então a gente Dentro de uns dias Já vai providenciar Esses vídeos Tudo por em ordem Tudo bacana Divulgar bastante Com vocês Que é importante Você está um pouquinho Escuro aqui Gente Desculpa A gente procurou Um lugar bem tranquilo Uma praça Calmo E aqui tem árvore Bastante Fechamos a combi Pra ter aquele silêncio gostoso Pra se dedicar a vocês Isso é importante Então gente A gente está otimista A gente está com bastante vontade De fazer bastante vídeo Colocar vários conteúdos aí Participar Não vai ser só a vontade A gente vamos fazer A gente vai Pode ter certeza disso A gente vai se dedicar bastante A gente vai se desdobrar Fazer muita coisa bacana Muita coisa bonita Desculpa Só 70% Ainda não estou 100% Mas está bem Graças a Deus Melhorando E nunca desistam Dos seus sonhos Não desiste não Por mais difícil Que ele estiver Por mais impossível Que pareça ser Um dia dar certo Não desista Nunca 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 Por mais simples Que ele for Mas ele é importante Pra você Então faça Não desista Crítica Você sempre vai escutar Uma pessoa Isso não dá certo Isso é loucura Isso não vai Não sei Gente Deus fez cada um Separado um do outro Então o teu sonho É o teu sonho A tua vontade É a tua vontade Faça Deu certo Não desista nunca Nunca Exatamente Deu errado Não era pra ser Então nunca desista Tudo que você Que tiver vontade De fazer na vida Faça assim Aproveite a sua saúde Aproveite a tua vida Que Deus te deu A cada um A cada um mútuo Que é muito importante E sempre agradecendo A Deus Que é muito importante Então não deixa pra trás Não Não deixa pra depois Tenta Tenta Deu certo Ótimo Tá com vontade De comer alguma coisa Vai atrás Compra Faz Come Tá com vontade De passear Em um lugar Dá um jeitinho Vai Entendeu Tá com vontade De ver alguém Vai lá ver alguém Visitar Isso é muito importante Ah e vou dizer Uma coisa Pra vocês Tá Tem gente Que as vezes Porque estamos distante Acham que a gente Não se dá bem Com aquela pessoa Não Não é isso O importante gente É o sentimento Do coração Sim E isso é o mais importante De tudo Então A gente gosta De todo mundo Gosta de conversar Com todo mundo Nossa adora fazer amizade Gostamos de ideias Né Conversar Pra ter ideias Porque cada Kombi Não é bem Cada casinha Não só Kombi Todos Todos Até mesmo carro A gente já viu Pessoas que viajam De carro É tão gostoso De bicicleta Isso é É muito bacana O nosso começo Foi de bicicleta Assim pra ir no encontro Né Foi rapidinho Mas foi muito bom O primeiro encontro Nosso de Kombi Acreditem A gente foi de bicicleta A gente já tinha Kombi Mas não tinha nada montado Aí como a gente gosta Gosta muito de andar a pé A gente gosta muito de andar de bicicleta A gente fala Ah quer saber Vamos O encontro começou Às nove horas da manhã A gente foi às duas horas da tarde Porque rolou Mas foi muito bom Mas foi bacana E conhecemos Foi o ponto a pé De tudo isso daí Mas então gente Desculpa De mudar um pouquinho o assunto Mas é que a gente Tá muito feliz hoje Porque a gente Graças a Deus Estamos melhor Recuperados Já praticamente Por cem por cento E a gente vai trazer Bastante conteúdo A gente vai Dar aquela levantada Outra vez no canal E fico aí conosco Isso Tá Vamos pedir uma flor especial Para vocês que puderem dar Se inscreva no canal Quem não é inscrito Isso Deixa seu like Um pequeno comentário Ajuda muito É muito importante É muito importante para nós E agradecemos a todos Gente A todos vocês Isso Vocês se dedicando Um like Um comentário O YouTube reconhece Um pouco mais O vídeo da gente E passa para mais pessoas Passando para mais pessoas A gente tem a chance De crescer um pouquinho mais Porque a gente Quer fazer amizade Ter vários amigos E com isso A gente conta E progredir né Isso A gente conta muito Com a força de vocês Incentivando a gente Também com comentários E vocês também Podem contar com a gente Com certeza Tá bom Para nós é um prazer Tá bom gente Um prazer ter vocês Muito obrigado Obrigado mesmo A todos vocês Fiquem com Deus Que Jesus faça a presença Na vida de vocês Hoje e sempre Tá Então tá aí Uma explicação Um resumo né Aí não sei se a gente Já falou demais ou não Mas enfim né Vamos falar Minha mãe Acabou o leite Eu sempre falo para todo mundo Acabou o leite Minha mãe me deu uma vitrola Toffi come Isso vai te satisfazer Satisfaz Falo pra caramba Mas tá bom gente O importante é ser assim Vem com a vida E em paz com Deus Por isso que a garganta Tá ruim Eu falo mesmo Gente Esse é meu defeito Eu falo demais Não esquenta a cabeça E conversa não Adoro Então gente Um grande abraço Para vocês Tamo de volta Fortalecido Com a força de vocês A gente vai Para frente Fiquem com Deus Todos Obrigado Beijo no coração Que Deus abençoe a nós todos Um beijo no coração Com o meu avatar Transformando sonhos em realidade Transforma o seu também Beijo no coração gente Tamo junto Ó Fica com Deus Amores Até mais Vai ter vídeo novo Logo logo aí Comentem abaixo Inscrevam-se Deixem o like Sigam a comba avatar Nas nossas redes sociais Nós agradecemos Nós agradecemos